Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui na Universidade de Ottawa, acabou de terminar o PGcom 2015, agora mesmo, o pessoal ainda está saindo aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu nesses dois dias aqui de conferência, amanhã ainda tem mais um dia de tutoriais, mas a gente não vai participar, amanhã a gente está indo para Toronto, mas o que vocês acharam do que vocês viram aí? Fabrício, o que você viu aí? Ah cara, eu vi muita coisa interessante, o principal é conhecer, conhecer os desenvolvedores ali, conversar um pouco com o Tom Lane, com o Bruce, com o Álvaro Herrera e por aí vai, então essa experiência de eu ir ali falar face a face com o cara, em vez de uma interação que é totalmente impessoal, que é uma lista de discussão, é diferente, é uma experiência legal, e bom, sobre sessões que eu vi, tinha muita coisa interessante, eu assisti o Multitenance em Postgres, sobre Sharding, uma parte também eu vi sobre a Shared Memory que o Bruce apresentou, que é uma palestra, eu já tinha visto o vídeo dessa palestra, mas eu não tinha assistido ela ao vivo. Eu gostei, eu assisti essa também, Shared Memory com o Bruce, o Bruce é um palestrante muito, ele tem muita propriedade para falar e ele fala com muita tranquilidade, ele é um excelente palestrante. Exatamente, a gente viu também algumas sobre gerenciamento de esquemas, migrações, e tal. Uma palestra interessante que a gente viu, que eu assisti, foi sobre SQL moderno, recursos mais avançados, digamos assim, da SQL, quem procurou foi o Marcos Wimann, e inclusive ele tem um livro, que é de performance SQL, que é bem interessante o livro, bem bom, eu tenho até o livro, eu não trouxe, podia ter trazido para ele autografar. Enfim, tiveram várias outras palestras, não vou citar todas aqui, senão não vou ficar até amanhã, mas bem interessante. E o principal ponto é conhecer a galera, conhecer o pessoal, trocar uma ideia ali, isso foi, para mim foi gratificante, principalmente nesse ponto. E você, Euler, o que você viu de interessante aí nesses dois dias? Para mim, estar participando mais uma vez, é uma oportunidade única, você vem para trocar ideias com desenvolvedores e conseguir também algum feedback pessoalmente, eu acho que isso é bacana, o Fabrício viu bem isso aí. E quanto às palestras, nos dois dias tiveram palestras de alto nível, eu gostei de boa parte das palestras que eu assisti. E, bom, como o Fabrício falou, eu assisti muitas palestras, praticamente todo dia ali eu estava comprometido com uma outra palestra. E, bom, os slides estão no site, eu acho que quem quiser assistir depois, eu acho que os vídeos, foi gravado todas as palestras, eu acho que os vídeos vão ser disponibilizados daqui a algum tempo. Vale destacar também que foi a primeira palestra do Fabrício, hoje, falando sobre o projeto dele, eu acho que vale destacar isso aí, que é uma pessoa que está tendo essa experiência e que está no evento internacional. Como é que foi essa experiência, Fabrício? Responde para a gente. Cara, eu confesso que eu estava bem nervoso, bastante nervoso, porque a gente, normalmente, para qualquer palestra que a gente vai, é dar um friozinho na barriga, sempre. Apesar de já ter palestrado várias vezes, aí tem a questão do idioma, que é palestrar em outro idioma e para um público, digamos, pessoas de qualquer, de tudo que é parte do mundo, né? E também teve uma questão especial que tinha uma pessoa, uma pessoa em especial lá na minha palestra, que me deixou mais nervoso ainda. O Tom Lane estava lá assistindo. Então, ainda bem que ele não me deu porrada, não falou nada, né? No final das contas, ali, eu perguntei um negócio para ele, o que ele achou, ele disse, não, não, está tudo ok, everything is ok. Então, aí já me deu um feedback ali, porque com certeza, se alguma coisa das ideias do projeto desse ano fosse alguma coisa sem pé nem cabeça, ele iria falar. Ah, ele fala. Ele fala, não, ele fala, ele pergunta, questiona. Obrigado. Então, isso foi um ponto bem positivo. Também ontem eu peguei um feedback com o Álvaro Herrera, que é um core cometer, né? Sobre o projeto, sobre o que eu quero fazer esse ano, na verdade, sobre o que eu estou trabalhando para resolver o problema, e ele também deu um feedback positivo. E aí, depois, agora, antes de vir para cá, fiz uma última conversa rápida ali com o meu mentor, que é o Ashtosh Baspat, da EnterpriseDB, e ele também, beleza, então agora vamos meter a mão no código e terminar isso aí, mandar em seguida um patch para hackers lá para começar aquelas longas discussão, revisão, que é normalmente o que mais dá trabalho. Claro que a parte de programação, tudo dá trabalho, mas a revisão depois também sempre tem longas discussões, né? Tu trabalha com isso há anos, né? Sabe como é que é. Eu sei como é que é. E você, Fábio, qual a impressão que você teve do primeiro PGCon que você participou? Olha, eu acho bacana a gente estar pela terceira vez com uma palestra na PGCon, né? Com o Fernando Wicke, com você, e agora com o Fabrício. Eu espero, quem sabe o ano que vem, eu estou palestrando também. Eu não tive autorização do cliente para poder levar um case de sucesso, do qual eu participei aqui no Brasil, e não tive autorização do cliente, não pude estar trazendo o case aqui para o PGCon, mas eu tinha certeza que seria um case bem interessante. Aliás, esse ano eu vi uma ausência de cases na grade, né? O pessoal está pedindo a mesa aqui, por isso. É, o pessoal está pedindo a mesa. O pessoal está pedindo a mesa, vai ter que sair daqui daqui a pouco. Eles estão fechando aqui a universidade. Mas só para fechar aqui rapidinho, eu achei que faltou alguns casos de sucesso. Eu vi menos palestrantes do Core Team palestrando, mais gente nova que eu não conhecia tanto palestrando, pessoas que estão palestrando pela primeira vez, que tinham algumas dificuldades também, principalmente eles que os japoneses são mais tímidos, né? Mas eu vi russos, eu vi indianos, eu vi bastante gente de fora daqui da região do Canadá, Estados Unidos palestrando. Isso foi bem interessante. E os palestrantes que a gente já conhece, por exemplo, ver o Bruce palestrando é sempre muito bom, ver o Josh, o Bercos palestrando é sempre muito bom. Eu vi bastante palestras sobre Tannin, muita gente falando sobre replicação, sobre clusterização, vi algumas coisas também sobre pôsteres na nuvem, né? E foi uma sensacionalidade, o John Zombie tinha duas palestras sobre ele, então tem algumas coisas interessantes aí. E palestras sobre o futuro do pôsteres. Eu acho que isso é uma experiência que a gente leva para saber o que vamos ter aí daqui a alguns anos no pôsteres, né? Foi discutido também bastante ideias sobre como o pôsteres deve evoluir aí ao longo dos anos. E a gente espera em um programa futuro, talvez, né, Fábio? Gravar sobre um programa falando sobre essas funcionalidades aí. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda, mas eu queria deixar esse registro aqui, de como foi o evento, de como você achou. Eu acho que se você vier ao PGCon, se você tiver a oportunidade de investir, vale a pena. É interessante para quem trabalha com pôsteres. Mas vem a Anconference. Eu acho que a Anconference é tão interessante ou mais quanto as palestras em si, porque para quem está interessado em ver o futuro do pôsteres, é lá que você tem essa visão. Mas tem muita coisa interessante sendo desenvolvida. Eu achei algumas, por exemplo, o que eu vi sobre... Achei muito interessante conhecer os russos atrás do Joe Zumbi, o que eles estão colocando de funcionalidades novas. Tem bastante coisa bacana aí no futuro. E a gente tem muitos grandes desafios também, né? Eu acho que dá para ter essa visão de que, olha, nem tudo são flores, mas ao mesmo tempo tem muita coisa interessante chegando aí que a gente nem imagina. A parte de chard e replicação, eu achei também outro ponto interessante do evento. Tem que ter avançado bastante essa área. Tem muito desafio, mas tem muita solução interessante. O pessoal está investindo pesado nessa área. A área de paralelismo, paralel query também está vindo forte. Sim, provavelmente na 9.6 já deve ter um rumo. Uma solução mais completa, né? E a gente sempre vendo essa preocupação de tornar a coisa plugava, de tornar extensível. Essa preocupação está o tempo todo. As soluções têm que ser sempre ótimas. Não serve uma coisa fechada. Não serve uma coisa que não seja extensível. Não serve algo que não esteja no padrão ISO. Essa preocupação do time o tempo todo, essa discussão intensa, é muito bacana de ver. Senhores, a gente vai fechar aqui. Acho que a gente vai tomar uma cerveja agora. Vamos aproveitar o finalzinho aqui do PG Com. Mas a gente deve estar gravando de novo aí, em breve. Provavelmente no Brasil. Acho que no FIS a gente está gravando, né? Com certeza no FIS a gente vai gravar. No FIS a gente vai estar lá em Porto Alegre. Eu e o Fabrício, vou estar palestrando. O Euler ainda não decidiu se vai ou não. O Euler, acho que teve palestra aprovada também. Então a gente vai estar no FIS e certamente a Timbira estará presente novamente. E já tem o PGD Campinas também. O PGD Campinas. O PGD Campinas em agosto estaremos presentes lá para o pessoal da Dextra. E o PGBR no fim do ano. E o PGBR, né? Organizado de novo em novembro, certamente. Novembro 18, 19 e 20. 18, 19 e 20 em Porto Alegre. Aliás, fizemos alguns contatos aqui. Já tem confirmação de alguém? Tem, tem algumas novidades. Tem umas novidades. Em seguida a gente vai publicar algumas novidades. Temos palestrantes internacionais vindo aqui de longe para o PGBR. Senhores, foi um prazer vê-los novamente. E nos encontramos no Brasil no próximo programa de Índio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.